Uma notícia chocante acaba de ser confirmada, deixando todos incrédulos. Algo assim, especialmente envolvendo uma artista tão querida pelos brasileiros, parecia inimaginável. E em breve traremos mais detalhes sobre essa e outras manchetes impactantes. Mas, antes de seguir, quero fazer um pedido importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade e mantendo você sempre atualizado. Agora, vamos à notícia que sacudiu o mundo da música e do entretenimento. Preta Gil, uma artista que já enfrentou com coragem uma dura batalha contra o câncer no intestino, havia finalmente recebido a tão esperada cura. Porém, em uma virada inesperada e devastadora, o câncer voltou a se manifestar em outras partes de seu corpo, surpreendendo não só a cantora, mas todos os seus fãs e admiradores. A preocupação com sua saúde cresceu imensamente, e muitos querem saber como ela está lidando com esse novo e doloroso capítulo de sua vida. Recentemente, Preta Gil emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo carregado de ternura em suas redes sociais. No registro, ela parece sendo alimentada com carinho por Darley Orico, conhecido como Canalha, uma figura que tem se mostrado essencial em sua vida. Durante o vídeo, Preta aproveitou para fazer uma tocante declaração de amor ao cantor, celebrando o aniversário dele com palavras doces e cheias de sentimento. Como era de se esperar, esse gesto gerou uma série de especulações sobre um possível romance entre os dois. Mesmo com os rumores circulando, Preta mantém seu bom humor, sem confirmar se há um relacionamento amoroso, mas deixando no ar o mistério que envolve essa relação. Para quem não acompanhou de perto, a Batalha de Preta começou em janeiro de 2023, quando ela foi diagnosticada com câncer no intestino. Desde então, ela tem compartilhado cada etapa desse doloroso processo com seus fãs, sempre de forma honesta e aberta. Em agosto deste ano, a cantora revelou que o câncer havia retornado, agora nos linfonodos da região da pelve, exigindo a retomada do tratamento oncológico. Sua equipe confirmou a gravidade da situação, enfatizando que a luta contra a doença está longe de terminar. Apesar das dificuldades, Preta Gil continua mostrando uma força incrível e muita esperança. Ela afirmou estar mais preparada para enfrentar essa nova etapa e reconhece que o apoio de seus amigos, familiares e fãs tem sido essencial para se manter firme e corajosa. Além dos desafios com sua saúde, Preta também vive uma fase de renovação emocional. Em uma entrevista ao programa Fantástico, ela revelou que está vivendo um novo amor, o que trouxe brilho aos seus dias em meio a tantas dificuldades. Vale lembrar que, recentemente, Preta passou por uma traição que abalou profundamente sua vida, mas agora ela parece estar pronta para dar a volta por cima. Com força renovada e uma disposição de recomeçar, Preta está preparada para encarar os desafios à sua frente, tanto na vida pessoal quanto na saúde. Agora, mudando completamente o tom, temos uma notícia que deixou o mundo do cinema em luto. A renomada atriz italiana Franca Betoia, ícone do cinema europeu, faleceu aos 88 anos em Roma. Franca, que marcou o cinema mundial com sua atuação no clássico de ficção científica O Último Homem da Terra, ao lado de Vincent Price, construiu uma carreira brilhante e deixou um legado inestimável. Além disso, ela foi casada com o consagrado diretor italiano Hugo Tognazi, com quem compartilhou muitos momentos na vida e na arte. A morte de Franca Betoia deixa uma lacuna no mundo do cinema, e sua ausência será profundamente sentida por sua família e pelos inúmeros fãs que acompanharam sua trajetória. Participando de produções memoráveis como O Homem de Palha, Franca será eternamente lembrada como uma lenda do cinema europeu. Para fechar o dia com uma notícia mais alegre, vamos celebrar a vida de uma verdadeira lenda da televisão brasileira, a extraordinária Laura Cardoso. Aos 97 anos, Laura continua a ser um exemplo de vitalidade e paixão pelo trabalho, encantando gerações com seu talento incomparável. Com uma carreira de impressionantes 81 anos, ela se consolidou como uma das atrizes mais respeitadas e admiradas do Brasil, construindo uma trajetória que servirá de inspiração para futuras gerações. Recentemente, Laura foi homenageada por fãs e colegas de profissão. Em uma entrevista à revista Caras Brasil, a veterana atriz falou sobre seu novo projeto, um curta-metragem dirigido por Cacá Araújo, que aborda o delicado tema do abandono de idosos. Mesmo com quase um século de vida, Laura demonstra uma dedicação inabalável à arte, e seu trabalho continua a impactar profundamente aqueles que acompanham sua carreira. Sua trajetória é um exemplo de perseverança, amor ao ofício e dedicação, servindo de inspiração para jovens artistas. Se você também é fã dessa gigante da televisão brasileira, não deixe de homenageá-la nos comentários, compartilhando sua admiração por Laura Cardoso e sua brilhante trajetória. Essas foram as principais notícias de hoje. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo informações importantes e manter você sempre atualizado. Até a próxima!